Eu sou a filha amada de Deus, me recuperando nesse ciclo na área da ansiedade e do ativismo. Meu nome é Roseni. Muito bem, nós tínhamos a proposta de falar um pouquinho sobre o que nos faz ter dificuldades, o que nos faz resistir a processos terapêuticos. E nós não temos como falar um pouquinho sobre isto sem falar um pouquinho sobre um aparelho. Nós sempre falamos sobre aparelhos digestivos, nós falamos sobre aparelho respiratório, aparelho reprodutor. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o aparelho psíquico. Nós temos três áreas sobre as quais nós gostaríamos de falar. A primeira delas, que eu gostaria de mencionar, é o ID. É a parte, mostra-lá de novamente, é a parte que está ali embaixo. Na verdade, o Freud, que foi a pessoa que desenvolveu, que falou sobre esse aparelho, ele disse que é a parte maior. A parte maior da nossa psique é esse ID. Está totalmente, ele sugere um iceberg. E a pontinha de cima é o eu, é o que eu conheço sobre eu mesmo. E aquela parte maior lá embaixo é o ID, que ele chama de isso. Que é a fonte de energia psíquica e o aspecto de personalidade relacionado aos nossos instintos. É a parte biológica. A parte biológica do aparelho psíquico. E é regido pelo princípio do prazer. E é totalmente inconsciente. Nós não temos noção, de uma maneira direta, sobre esse isso, sobre esse ID. Na parte do lado, nós temos o que foi representado nessa figura sobre o superego. O superego é a parte que é desenvolvida, é a última parte a ser desenvolvida da nossa personalidade. É a parte que tem a ver com a moral, que tem a ver com a internalização de valores e padrões que eu recebo dos pais, da sociedade, professores da escola dominical. É o componente social. Ali estão todas as normas e princípios morais do grupo social a que nós pertencemos. E parte dele é inconsciente. Esse, nós confundimos muito pessoas boas com pessoas que têm o superego bem desenvolvido. O religioso, no Novo Testamento, ele tinha um superego muito desenvolvido. Ele sabe muito bem o que faz e o que não faz, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. É um conjunto de normas que nos ajudam no mesmo processo civilizatório. E o outro aspecto que nós falaremos um pouquinho hoje é o eu. A primeira parte, é a primeira parte que nós dizemos de uma pessoa, o eu. E eu sei que muitos de nós aprendemos que o eu é uma coisa ruim e tudo mais, mas não. Esse eu é o eu que todos nós temos. Não tem nada de errado com ele. Ele é o aspecto racional da nossa personalidade, é responsável pelo controle dos nossos instintos. É o mediador do trio. Ele é regido pelo princípio da realidade. E ele é predominantemente consciente. Então, essas três áreas. O nosso aparelho psíquico, ele é baseado nessas três áreas. No isso, ou no id, que é totalmente inconsciente, tem a ver com os meus instintos. No superego, que são, que foi desenvolvido a partir dos cinco anos até os cinco aninhos, que tem a ver com os valores. Nós ensinamos para a criança que ela não deve falar com a boca cheia. Nós ensinamos para a criança que ela não pode espirrar no prato. Aquelas coisinhas que nós vamos aprendendo ao longo de nossa vida. E o eu, que é o aspecto mais conhecido de nós mesmos. É interessante, queridos, quando isso foi proposto, no finzinho do século passado, causou um grande escândalo. Causou um grande escândalo. Porque o que foi proposto é que o que eu sei sobre eu mesmo é uma parte muito pequena de quem realmente sou. Que o que realmente sou está inconsciente. Causou um grande espanto. Causou um alvoroço. Aí eu fiquei pensando, e eu já mencionei isso algumas vezes. Davi, ele fala assim, Senhor, sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau, me leve para o caminho eterno. Ao meu ver, desse inconsciente. Ao meu ver, dessas questões que estão dentro em nós, que nós não temos o controle, que nós nem sabemos que está lá. Muito bem. Aí tem uma outra foto muito legal, que fala um pouquinho dessa luta, dessas três áreas. O IDI, ele fala assim, o eu, ele fala assim, eu quero, na verdade, o IDI, o princípio do prazer. Ele fala assim, eu quero isso agora. Esse é o IDI. Ele que manda, ele não conhece o IDI, ele não conhece nada que seja, que traga tristeza ou realidade. Ele quer o que ele quer na hora que ele quer. Aí, o próximo aspecto, que é o ego, ele tenta fazer um equilíbrio entre esse IDI e esse super ego. Ele fala, olha, eu preciso fazer um pouco de planejamento, não dá para fazer isso agora. O IDI fala, eu quero o apartamento na praia ontem. O super ego fala, mas nem a pau é o juvenal. Não tem como, não tem como nós fazermos isso. Imagina, olha as contas, olha o que nós temos que acertar. E o eu fica ali equilibrando. Ele fala assim, olha, talvez daqui a um tempo, vamos organizar. Porque ele tenta fazer essa mediação entre esses três fatores. e então, na verdade, ele, ele tenta equilibrar. E o equilíbrio dessas três áreas, do IDI, que quer tudo na hora que ele quer, que vive no princípio do prazer. O super ego, que é a lei, que é a lei racional, que fala que não pode. Então, tudo isso é mediado por esse eu. E o equilíbrio dessas três áreas faz com que a gente tenha uma vida razoavelmente boa. Muito bem. O que tudo isso tem a ver com a resistência? Existe algo muito especial nesse aparelho psíquico. Existe uma linha que nós chamamos de recalque. Nós sempre entendemos o recalque como uma coisa ruim, né? Aquele cara recalcado, aquela mulher recalcada. Mas, na verdade, dentro da psicanálise, o recalque é algo muito importante. Todas as experiências difíceis que nós temos, todas as experiências traumáticas que nós temos, Ah, existe algo muito belo que acontece. Existe o reservatório do inconsciente, do id. Nós colocamos tudo lá dentro. E é como se nós tivéssemos esquecido. Aparentemente, nós esquecemos do que aconteceu. só que não. Cada lembrança desprazeirosa, cada dor pela qual nós passamos está no reservatório do inconsciente. Nós não temos por muito tempo acesso a essas coisas que estão lá. Nós recalcamos essas experiências. Porque como nós viveríamos se nós lembrássemos de todas as experiências desprazeirosas? Como nós viveríamos se nós lembrássemos de todos os traumas pelos quais nós passamos? Então, recalque esta linha que divide o consciente do inconsciente. Então, todas as coisas, essas dores são armazenadas lá dentro. além desse processo do recalcamento, existe uma outra proteção para quem a gente não sinta a dor, que é exatamente o processo que está aqui, da resistência. Nós não só recalcamos, colocamos bem longe de nós, mas nós também resistimos. Então, o que acontece no processo? No processo psicanalítico ou no processo no qual nós vamos ao nosso terapeuta? Lá na análise, lá no processo, lá no psicólogo, a ideia é trazer esse inconsciente para a nossa consciência. A ideia é nós conseguirmos lidar com aquelas questões que nós recalcamos e trazê-la à consciência. Então, vamos dizer que eu estou nesse processo terapêutico, vamos dizer que eu chegue num processo terapêutico, eu chego para o psicólogo e a razão que eu chego lá é que eu tenho muita dificuldade para descansar, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu vou procurar ajuda de um psicólogo ou de um psicanalista. e esta questão que eu estou trazendo, eu estou trazendo do meu ego, certo? Não é mesmo? A demanda que eu tenho é de alguma coisa que está acontecendo no meu dia a dia, só que a resposta disto está muito, muito além da minha consciência. Então, eu chego, se eu estou no psicanalista, eu deito no divã e eu começo a falar e tem alguns momentos que eu paro e tem alguns momentos que eu não consigo verbalizar e eu vou para um outro assunto. Aí, o psicólogo faz uma pergunta, você já foi abusado alguma vez? Aí eu mudo de assunto, eu saio pela tangente. Você lembra de alguma situação em que você foi tocada de um jeito inapropriado? e eu também, eu fico tensa, alguma coisa acontece, aí acontece na próxima semana, eu não consigo ir para a análise. Acontece alguma coisa, eu não consigo ir para a análise. Aí, dali a pouco, eu tenho que trabalhar no horário da análise, então, não consigo mais ir para a análise. Dá para entender o que está acontecendo? A resistência. Se for no celebrando, é assim, eu vou no grupo, no grupo de traumas e felizes emocionais, eu chego e eu ouço algumas das partilhas e eu falo, acho que não tem nada a ver comigo com esse grupo, não. Aí, eu mudo de grupo. Mas, é alguma coisa, depois de um tempo, eu falo, mas eu queria voltar para aquele grupo de traumas e felizes emocionais. Aí, eu caminho um pouquinho, aí, eu não gosto mais do grupo. Aí, tem uma hora que eu vou no grupo e eu fico e, eventualmente, a seu tempo, eu vou lidar com aquele abuso que eu passei. mas, este incidente está recalcado, está no meu inconsciente. Quando alguma coisa está recalcada, eu não tenho palavras. Muitas vezes, aconteceu antes de eu falar. Eu tenho uma situação interessante, chegou no consultório um homem que estava lidando com confusão sexual. A parte que ele via do ego dele é a que ele fazia, ele tinha ações que ele não queria fazer. Nós começamos com a análise. depois de um tempo, ele falou, sabe, eu me lembro que, muito, muito, muito longe da minha cabeça, mas eu acho que uma vez eu cheguei na sala e tinha um bocado de homem assistindo uns negócios na televisão e eu não entendi, eu era muito pequenininho e mudou de assunto. Parou de vir por um tempo, depois, acho que a dor de não lidar com isso era maior, ele voltou e nós, ele conseguiu lembrar o fato de que realmente numa idade muito, 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 três, quatro aninhos, ele viu cenas pornográficas de homens que chegaram na casa dele para assistir coisas de homens e ele viu de um jeito precoce. ele não tinha palavras, ele não tinha construto para entender o que ele viu. Então, o que aconteceu? Recalcou, recalcou. E aí, a parte que eu queria compartilhar hoje à noite, o que está no consciente, no inconsciente, vai vir à tona de um jeito mascarado, de um jeito disfarçado, mas vai vir à tona. vai vir à tona. O que, queridos, não tem nenhuma lembrança traumática que nós passamos que está esquecida. Todas as nossas questões, tudo o que nós vivemos, todas as dores, rejeições, todas as nossas questões estão no reservatório. E elas vêm à tona de maneiras disfarçadas. quando nós vamos à nossa terapia, quando nós estamos chegando nessas dores ou quando nós estamos celebrando e estamos chegando nessas dores, a nossa tendência é não querer lidar ou querer lidar com as mesmas. Mas as nossas questões não estão a nível da consciência. Estão muito abaixo. resistência é tudo que nos atos ou palavras do analisando se opõem aos acessos dele ao seu inconsciente. O conjunto de reações de um analisando cujas manifestações no contexto do tratamento criam obstáculos ao desenvolver da análise. São repetições das produções defensivas defensivas realizadas pelo analisando em sua vida. Em outras palavras, é tudo que interrompe o processo do trabalho analítico é uma resistência. Então, nós falamos sobre o recalcamento e nós falamos sobre a resistência. Freud estava dando uma lição, estava numa faculdade e ele era muito prático, um homem muito prático. Ele falou, olha, imagine que eu estou dando uma palestra agora e tem alguém aí que começa a cantar, começa a bater o pé, começa a bagunçar. Aí, alguém percebe e coloca essa pessoa para fora, pega essa pessoa para fora, fica lá fora. Ele falou, esse é o exemplo do recalcamento, uma coisa que incomoda muito, nós colocamos lá fora. Mas aí, como parece uma pessoa meia astuta, além de eu colocarmos para fora, a gente coloca algumas pessoas na porta para ter certeza que não entra. Este, essa pessoa na porta é exatamente a resistência. Dá para entender por que os processos de mudança são tão difíceis, queridos? Porque é algo que está lá no fundo, são situações que nós não lembramos, são situações que estão perdidas nesse inconsciente. algumas colocações sobre a resistência. Recordações esquecidas não se perdem, estão mantidas, detidas por uma força chamada resistência. A resistência é um mecanismo de defesa para nós não sentirmos dor. Nós existimos porque a dor da lembrança é insuportável. Nós existimos porque a dor da lembrança é insuportável. me lembro de um professor que falou, olha, imagine você numa piscina bem grande olímpica, imagine você tendo uma boia bem grande, um pneu de caminhão e a responsabilidade é colocar esse pneu de caminhão lá no fundo da piscina. Resistência. Essas coisas pelas quais nós lidamos, pelas quais nós passamos na nossa infância, na nossa vida, elas querem vir à tona. Elas querem vir à tona. Mas, nós temos o recalcamento para baixar essas coisas lá embaixo, nós temos a resistência para que essas coisas não venham. Mudanças em nossas vidas são verdadeiros milagres, concordam? Não acontece assim ao acaso. É algo que tem que ser pontual, é algo que tem que estar doendo demais para eu querer trabalhar. recalcamento, eu já falei, é o mecanismo mental da defesa contra a ideia que está incompatível com quem eu acho que sou. É a instância que divide o consciente do inconsciente e são traços de memória, representações traumáticas que ficam guardadas no inconsciente. Nós recalcamos para nos proteger da dor. no próximo tem um desenho que eu queria que vocês vissem. Por gentileza, passa o próximo. É uma linha, nós já vimos isso, mas o próximo. Esse recalcado, como eu disse, ele volta. Nós chamamos o retorno todo recalcado. E ele volta de tal forma que nós não reconhecemos muito bem. Eu sei um exemplo muito lindo de uma pessoa que caminhou no nosso celebrando, nós nos falamos sobre a situação já faz um pouquinho de tempo. Mas ela chegou e ela falava muito de um pai que ela amava muito. Ela amava muito esse pai. Esse pai tinha falecido, esse pai tinha sido independente químico, esse pai tinha destruído a família, porque ele foi para a casa de recuperação e tinham que pegar na casa de recuperação e foi um transtorno para a família. Mas ela ia, ela ia, jovenzinha, ela ia, ela quem fazia caminhadinhas com ele. Então, ela fala com muito amor desse pai. Mas ao longo da nossa caminhada, nós descobrimos algo muito interessante. ela odiava tudo quanto era homem. O único que prestava era o pai dela. Inclusive, o marido não prestava. Dá para entender o que ela fez? Retorno do recalcado. Ela odeia esse pai. Mas ela não tem como falar que ela odeia esse pai, então ela odeia todos os outros homens. Retorno do recalcado. Uma outra situação, essa no consultório de uma pessoa que chegou jovem e ela veio, a tristeza dela era uma pessoa que ela tinha conhecido no ano anterior que ela tinha se envolvido e tinha, iam casar. Foi um ano de dois anos, na verdade. De um relacionamento muito profundo, muito bom. E o que aconteceu? Depois de dois anos, não deu certo. e a dor que ela sentia a paralisava. Era uma pessoa formada, era uma pessoa, uma profissão muito boa, vivia bem, e ela não entendia como aquela situação tinha desestabilizado tanto. Ao longo do tratamento, ela falou sobre, eu falei, me fala um pouquinho sobre a sua família. Ela falou, olha, eu tenho uma mãe querida e eu tenho um pai que eu não conheci. Eu falei, não conheceu? Não, eu tinha por volta de seis, sete anos quando ele morreu e pelo que eu me disse, era um péssimo pai, era um péssimo pai, era um péssimo marido, então não tenho, não tenho, não conheço, não tem nada sobre ele. Aham, aham, ao longo do processo. Eu falei, você lembra do rosto dele? Ah, não, não, eu falei, tem fotos. Ah, tem, mas eu não quero ver foto do meu pai. Imagina. Percebe? Percebe? a resistência foi diminuindo, foi diminuindo um pouquinho, foi diminuindo, até que ela teve coragem de ver umas fotos. Adivinha? A cara do pai era a cara de quem? Daquele rapaz. Nada que é enterrado vivo morre. As dores, as questões, elas estão vivas e elas voltam como fragmentos à volta do recalcado. Ah, pode passar o próximo slide, por gentileza? É o conceito que descreve o processo, o mecanismo diante, mediante o qual os conteúdos que foram recalcados, expulsos da consciência, tendem constantemente a reaparecer de maneira distorcida ou deformada. Retornam como sintomas, sonhos, atos falhos, lapsos ou no discurso. Sintomas, sintomas, é muito interessante, um tempo atrás, em 2000, 2005, eu fiquei muito doente, eu fiquei muito doente. E nesse processo descobriram que era um câncer. E é interessante porque minha mãe tinha morrido de câncer, meu pai tinha morrido de câncer, minha avó tinha morrido de câncer, eu falei, em nome de Jesus, um cara morrer que esse maco não. Quebrar isso aí, como assim? E então, fizeram uma cirurgia, tiveram partes do meu corpo, aí fiquei pensando assim, peraí, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com o meu pai, aconteceu com a minha avó, queria entender melhor isto, queria entender melhor isto. E eu descobri, no meu caso, no meu caso, tinha um processo pelo qual eu não sabia muito bem quem eu era. Era a tal da codependência. Eu não sabia. Na minha família, nós somos pessoas que, minha família veio do interior da Bahia, pessoas muito simples, a minha mãe empregada doméstica, e sempre o outro tinha o direito de fazer e falar o que queria, minha mãe tinha que obedecer. E a mãe dela, então, na minha experiência, eu descobri que a questão de saber que era filha amada de Deus era muito importante. Foi em 2000 que eu conheci o Cerebrando, a doença começou em 2005, e eu comecei a entender e trabalhar essa questão. Porque muito dos sintomas da minha família era a volta do recalcado. Sintomas é uma das coisas que nós vimos, nós também sabemos que esse recalcado pode voltar por atos falhos, eu quero falar uma coisa, eu falo outra, e também no discurso. Eu queria falar um pouquinho sobre um filme. Só uma figura para nós entendermos de um jeito melhor ainda esse processo de resistência, esse processo de recalcamento. O filme é um filme alemão e, em português, ele foi traduzido O Dia em Que Eu Não Nasci. É um filme vencedor de um festival em Montreal e considerado o melhor filme no festival de Zurique. Trata-se de uma mulher chamada Maria, ela é uma nadadora profissional, e ela, alemã, teve que fazer uma parada em Buenos Aires para pegar um outro avião para ir em uma competição. Enquanto ela está no aeroporto em Buenos Aires, ela vê uma mãe cantarolando uma musicazinha para uma bebê. E, quando ela ouve essa música, ela começa a cantar em espanhol a música fica meio atordoada e tem um choro, uma catarse que nós chamamos. Ela chora, ela chora, ela não entende porque ela está chorando. Ela falou, vou ficar nessa cidade um tempinho, né? Entender o que está acontecendo aqui. Fica na cidade, sai, e, numa loja, ela vê um topodídeo grandão. Ela falou, vou comprar. Pareceu familiar esse topodídeo para ela. E ela compra, ela leva para casa e liga para o pai dela na Alemanha e fala assim, pai, está acontecendo um negócio muito estranho aqui. Estou cantando em outra língua, comprei um topodídeo, eu tive topodídeo aí na Alemanha quando era pequenininha. Dali, um dia, o pai chega em Buenos Aires. E ela fala, alguma coisa está acontecendo aqui, né? E ela conta o que aconteceu, aí o pai fala, filha, você nasceu aqui. Eu nasci aqui? Sim. Você foi para a Alemanha com um ano e meio. Você é a nossa filha do coração. Você é adotada. Aí, ela sai e ela vai procurar a família biológica. O que aconteceu é que os pais foram sequestrados. na época lá em Buenos Aires. Os pais são sequestrados e ela está na escola. E a professora, a mãe adotiva dela, gosta muito dela. Clarinha, olhos claros, né? E essa mãe, ela é mãe de verdade. Então, faz aquela adoção, sabe? Que não passa pelo papel direitinho, né? E ela é adotada, ela vai com um ano e meio, ela vai para a Alemanha. mas assistiu os biológicos. O nome original desse filme é A Canção que Há em Mim. A canção estava no aparelho psíquico dela e ela lembrou, e ela lembrou e ela pôde, então, resgatar esta vida, resgatar estas questões. se teve alguém que sabia respeitar o recalcado e a resistência era Jesus Cristo. Ele falava assim, em Mateus 15, 18 e 19, ele fala, vou ler, porque é tão rica esta passagem, em Mateus, eles estão muito bravos com Jesus, porque Jesus Cristo, ele teve a ousadia, tinha a ousadia de comer sem lavar a mão. Olha que politicamente errado. Que coisa horrorosa. Jesus e os fariseus, aqueles que tinham esse super ego desenvolvidíssimo, tinham muita raiva de Jesus. Aí, Jesus fala assim, capítulo 15, versículo 18, ele fala assim, mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são estas coisas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Queridos, onde estão as áreas que nós estamos trabalhando? Está no ego, onde nós vemos? Está com as leis ou está com o id? Está com o id? As coisas que procedem, as coisas erradas que procedem, vêm desse instinto que nós temos. Aí, uma das coisas muito interessantes no caminhar de Jesus, ele falava assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Em nenhum momento nós vemos Jesus Cristo tentando quebrar a barreira. Em nenhum momento nós vemos Jesus Cristo querendo fazer com que a gente entenda, colocar por guela abaixo as nossas questões. Ele é gentil. Ele é gentil. Terapeutas, bons terapeutas esperam o nosso tempo. Bons terapeutas não ficam dando um pitaco na nossa vida. Porque não adianta falar para nós alguma coisa, porque vai vir no nosso consciente. Não desceu, nós não estamos trabalhando com uma questão de fato que tem a ver com esse inconsciente. E ele fala uma coisa muito preciosa, ele fala assim, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Queria que voltasse, por gentileza, no primeiro slide. O primeiro slide é aquele do iceberg. as nossas questões não estão a nível do nosso conhecimento, elas vão chegando. Quando nós lidamos com o luto, por exemplo, o luto é algo importantíssimo. Nessa última vez, quando eu fui para a minha análise, a minha analisa perguntou, o que morreu com você? Eu acho que esse primeiro conceito que eu vi foi o Tiene que falou, quando alguém morre, quando alguém vai embora, tem algumas coisas nossas que só interagiam com esta pessoa, não é mesmo? Tem certo, aquela pessoa nos fazer sentir de um jeito como ninguém mais nos faz sentir, porque cada um é único, cada um entra na nossa vida e toca em uma certa área, certo? Quando as suas perdas, pense, quando você perde alguma coisa, a dor foi porque alguma coisa sua se foi. Jesus Cristo, ele fala assim, vinde a mim todos os descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Sabe o que eu pensei que esse alívio é? Entender que as nossas questões não são o tabagismo, comer demais, a compulsão sexual, isto é só sintoma de alguma coisa que está lá dentro que nós vamos trabalhar. Em nenhum lugar no evangelho nós vemos Jesus Cristo forçar a pessoa a mudar. Pedro era um cara que falou assim, não, eu vou, eu vou, eu vou construir até o fim, eu vou estar, eu vou caminhar com o Senhor. Jesus falou assim, Pedro, daqui a pouquinho você vai negar que eu sou teu amigo, você vai falar que você nem me conheceu, Pedro, imagina de jeito nenhum, Senhor, de jeito nenhum, o que aconteceu quando o galo cantou, negou, já tinha negado três vezes. Em nenhum lugar na Bíblia Jesus falou, Pedro, olha, você, sabe, olha, quando perguntarem quem eu sou, diz que você fala, que você me conhece, não amarela não, Pedro, não amarela, Pedro, você vai ficar mal depois, vai chorar, não, Jesus Cristo tinha no grupo gestor dele um ladrão, olha que legal, no grupo gestor dele tinha um ladrão, em nenhum lugar Jesus falou assim, Judas, você não está ligado, eu sei quem você é, Jesus permitia que as coisas acontecessem, Jesus não forçava ninguém, Jesus não dava pitaco na partilha de ninguém, amém? quando a pessoa falava ele escutava, não dava lição de moral, sabe quem tem que dar pitaco, gente, quem não está resolvido, quando a gente não está resolvido, a gente quer acertar a vida de todo mundo, quer resolver a vida de todo mundo, sabe, porque a gente não tem vida mesmo, né, então a gente pega a vida do outro, né, entende, quando a gente desrespeita o outro, quando a gente quer resolver, como é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador do mundo, conseguia olhar desde o campo, gente, conseguia ver as aves do céu, ia para casamento, ia para festa, andava com uma gente meio estranha, não, o que é interessante, não é que ele andava com gente estranha, que a gente estranha gostava dele, esse que era o problema, não é, ele não ficava naquele mundinho, religioso, sabe, não, ele tinha uma vida aberta, ele tinha a vida, e ele era o salvador do mundo, porque ele entendia que cada um tem o seu tempo, e alguns não querem, alguns não querem, estou muito bem obrigado com as minhas dores, com os meus recalques, sabe, uma das coisas mais lindas de Jesus é que ele fala, olha, para de lutar aí, com um bocado de coisa, isso são sintomas, conheça a mim, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, eu vou lidar com essas questões desse inconsciente aí, e vai ficar mais claro, não havia apelo, barganhas, inclusive, segui-lo podia custar a vida do seguidor, e olha, Jesus se comunicava a nível dessa inconsciência, lembra-se, quando ele está com aquela mulher, aquela mulher que foi pega no adultério, como diz o pastor Ed, naquela história tem uma mulher pegando adultério, tem aquelas pessoas ali questionando, e tem um homem pelado pela cidade, porque eles eram todos machistas, cadê o homem? por que traz o homem? Machistas, machistas, então, se foi pega, cadê o homem? Era para ser pedrejado também, segundo a lei, mas o homem vai, aí, sabe o que é muito lindo? quando Jesus ali fala, quem não tem pecado atira a primeira pedra, ele falou diretamente para o recalcado daquelas pessoas, concorda? Porque quem não queria estar no lugar daquele cara que fugiu? Né? Na cabeça deles, então, se você não teve nenhuma vontadezinha, joga a primeira pedra, Jesus falava sempre direto para a inconsciência da pessoa, porque o que ela fazia tinha a ver com alguma coisa que já tinha acontecido, um outro exemplo, é um homem que vai, ele quer seguir Jesus, ele fala assim, mas sabe Jesus, eu tenho uns negócios para fazer, sabe, meu pai está morrendo, eu vou enterrar ele, Jesus fala assim, então, deixa os mortos, enterrar os mortos, lembram? Falou diretamente para a inconsciência, outro exemplo, é um menino que seguiu, falou assim, olha, eu quero te seguir, eu faço, eu sigo as tuas leis desde que era pequenininho, aí Jesus fala um negócio, não tem nada a ver, ele fala assim, sabe o que você faz? Vai, vende tudo o que você tem e você me segue, falou diretamente ao inconsciente desse menino, porque esse menino era voltado às coisas boas, Jesus sempre se referia ao inconsciente, a maneira como ele falava era parábolas, e umas parábolas que só quem estava querendo sair daquele processo que entendia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele entendia que falar com o consciente era muito, muito vazio, ele chegava bem no fundo, Jesus se comunicava com o recalque, e Jesus se comunicava através da arte de contar histórias, queria falar aqui que tem algo que entra nesse inconsciente, é a arte, a arte, eu estou tão contente que a nossa próxima cele-festa vai ser o cele-parque, porque tem arte ali, tem árvores, tem o ar, celebrante que é celebrante gosta de arte, porque a arte entra no nosso íntimo, lembra o filme O Dia em Que Eu Não Nasci, a música em mim, o que foi que remeteu lá no inconsciente dela? O que? A música, a arte, tem algumas questões que não são verbalizadas, nós não conseguimos falar, porque é que Deus tem, porque que Deus tem colocado um peso muito grande para os líderes celebrando quanto à música, perceberam o que está acontecendo com a música aqui? Porque tem coisas que a gente não consegue falar, mas a gente consegue cantar, a gente chega aqui tão quebrado, tão machucado, que a gente não consegue falar que ama a Deus, mas na música a gente consegue fazer. Tem situações em que, deixa eu contar bem rapidinho para vocês, uma das viagens que eu fiz para a Europa foi com minha mãe, minha mãe é uma senhora muito simples, uma senhora semianalfabeta, e eu queria conhecer o Louvre e quem estava pagando a passagem era ela, sabe? Então eu falei, como que eu faço? Eu quero ver no Louvre e ela aqui pagou, falei, mamãe, olha, vamos fazer o seguinte, só fica com umas comprinhas aqui, tinha um lugarzinho perto do Louvre, tinha um bocado de coisinha, só fica aqui e eu quero ver bem rapidinho ali, ela falou, não, fia, eu vou com você, a senhora não vai gostar, mamãe, não, não, fia, eu vou com você, tá? Aí, eis que nós estamos e nós paramos na frente de uma obra, eu esqueci o nome, o nome da arte em si, mas era algo muito, muito belo, e minha mãe fica parada, estatelada, olhando aquela obra, eu falei, mamãe, o que que foi? Ela falou assim, filha, quem, existe uma tristeza aqui, eu falei, não, tristeza, Rosininha, olha, tem tristeza aqui, tá, eu falei, tá, interessante, eu tentando ler o que está escrito, minha mãe venda a arte, aí, me lembro, que nós paramos, na frente daquele que se matou, que escreve aqui um negócio bonito, Van Gogh, paramos na frente do Van Gogh, e ela falou, filha, você está vendo? Eu falei, não, mamãe, que eu estou vendo, tem muita intensidade aqui, e eu falei, intensidade, mamãe, é, tem muita intensidade aqui, tá, continuamos andando, gente, aquela mulher, podia ser iletrada, mas ela conhecia a arte, ela conhecia a arte, daquele lugar em diante, nós ficamos três meses na Europa, e em todos os lugares, nós fomos para todos os museus, e nós ouvimos pelo menos uma sinfonia em cada cidade, uma mulher que mal sabia escrever, que mal sabia ler, a arte fala, a arte não tem nada a ver com o nosso nível socioeconômico, aí, o Bruce está aqui, eu também fui para a Europa com o Bruce, e é mais rapidinho, cada um é um, não tem a ver com o nível socioeconômico e intelectual, ele tem um mestrado, e eu também tenho um mestrado, e minha mãe é analfabeta, conseguia comer a arte, ver coisas, que talvez porque eu não via, porque eu sei ler, aí eu lia o negócio e não via tanto, estava mais interessada em ler, do que em ver a arte, Jesus amava a arte, Jesus falava em forma de arte, porque o jeito como ele falava, era muito engraçado, que ele falava, depois dos discípulos, o senhor quis dizer mesmo, sabe, lembra o que ele contou, quando ele contou sobre, sobre, ele conta sobre, a semeadura, um caiu na terra boa, outro caiu no meio, lembra, eles chegaram os discípulos maus, esperavam chegar a falar assim, Jesus, o que era aquilo mesmo? Quem tem ouvidos para ouvir ouça, aquele jeito maravilhoso e leve dele, e aí, eu queria terminar, falando alguma coisa sobre o celebrando, no celebrando a recuperação, o reconhecimento do nosso estado de impotência, nós não temos como vencer o inconsciente, uma das lições é a impotência, dá para entender por que chama impotência? Porque tem muita coisa nesse inconsciente, tem muita coisa, como diz uma amiga, ela fala assim, como são coisas que estão lá, são ideias que estão lá, fragmentadas, ele falou assim, é um bocado de alma penada, sabe, porque não tem, porque não tem onde colocar, o que aconteceu? a ideia e o objeto se afastaram, na história da menina, ela sabia, tinha a ideia de que ela, alguma coisa aconteceu com ela, mas o afeto da mãe, dela até um ano e meio, foi separado, quando ela ouve a música junta, nós não temos como vencer esse inconsciente, por isso a gente não fica pensando, quando eu falo assim, não pensa no vermelho, não pensa no vermelho, não pensa, não tem como, hoje eu não vou olhar aquele site, eu não vou olhar aquele site, eu não vou olhar aquele site, eu não vou, está olhando o site, não é mesmo? Não, eu não vou passar por aquela rua, não vou passar por aquela rua, não vou, está na rua, não é? Porque é muito mais do que um comportamental, comportamental ajuda, mas é muito mais, eu não vou ligar, hoje eu não vou ligar para aquela pessoa, eu não vou ligar, estou ligando, não é isso? porque é muito mais do que for não vou tomar aquele não vou beber não vou, vou na festa, mas eu não vou beber e bebeu, por quê? porque é muito mais, eu não tenho como lidar com essas questões essas questões são um nível que eu não consigo lidar então, no cerebro é um dia de cada vez é um trauma de cada vez, certo? é uma área de cada vez é ali eu falei sobre a cebola Deus cuida da gente como a cebola, ele vai tirando as casquinhas e ele não nos trata como uma banana banana você tira até as casquinhas, está peladinha, né? aquela questão da cebola vai tirando uma casquinha, outra casquinha é um dia de cada vez não tem pitaco a demanda inicial que eu trago para o CR é apenas a demanda do eu consciente, é um sintoma é apenas a ponta do iceberg o tabaco dependência química convulsão sexual ira baixa estima medo dependência emocional e sexualidade dá pra perceber? que são só sintomas de alguma coisa? e aí nós chegamos com uma demanda X depois nós entendemos que o buraco é bem maior com a medida do tempo e aí o que acontece nos nossos grupos, queridos? eu ouço a partilha do outro e eu me identifico com a partilha do outro porque eu me vejo na partilha do outro e sem nenhum pitaco eu começo a me perceber o que acontece muitas vezes quando a gente vai pra muitos programas eles dizem a gente quer que eles falam pra gente o que tem que fazer, não é não? a gente fala então e agora? o que eu faço? lembra daquelas igrejas que a gente ia aqui e falava olha a benção do senhor não está com você não pode casar com esse não pode casar com aquele não pode comprar esse carro não tem que comprar aquele carro lembra? que tem comunidades assim Freud dizia que isto é o que acontece com pessoas que não sabem quem são né? porque o outro tem que dizer aqui nós somos responsáveis pelas nossas decisões aqui ninguém vai dizer pra gente o que fazer porque nós sabemos porque o outro é comportamental o outro diz fala isto, aquilo, aquilo, outro então nos celebrando nós chegamos com uma demanda depois entendemos que a questão é muito maior é muito legal, queridos porque é assim nós chegamos com uma demanda pro nosso grupo e nós falamos sobre aquilo e aí a gente fica falando sobre aquilo uma das coisas mais lindas que eu vi foi num grupo de dependência química aqui a pessoa falou mas a gente não fala de álcool no grupo de dependência química eu falei, não não, tem muitas outras questões que levam a gente a beber olha que legal existem muitas outras questões o grupo da sexualidade eles não falam de questões da sexualidade eu tenho questões sobre a sexualidade porque tem muitas outras coisas ali atrás ali embaixo o quarto passo que é o inventário é a chave que traz luz às áreas de que de fato eu estou trabalhando o inconsciente vai se tornando consciente conclusão a energia que usamos para recalcar e resistir nossas questões inconscientes são enormes conforme conforme nossos conteúdos inconscientes vão se tornando nominados e trazidos à luz à consciência nós vamos adquirindo melhor qualidade de vida e de relacionamentos basicamente basicamente o que acontece no processo terapêutico o que acontece no celebrando aquelas questões que não são nominadas elas vão sendo nominadas eu consigo falar sobre elas no momento que eu falo sobre elas elas pedem aquele poder sobre mim e fica mais leve por que a gente vai ter o nosso retiro de inventar de voluntários por que a gente vai ter a celefesta por que a gente tem cafezinho na saída sempre para comemorar para celebrar a celebração é algo importante porque cada vez fica mais leve cada vez fica mais leve cada vez eu consigo falar cada vez eu consigo comunicar o que está acontecendo por isso que chama celebrando a recuperação por isso que é um lugar leve porque todos estão em recuperação eu queria que nós lêssemos juntos Apocalipsis 21.4 para nós terminarmos Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 vamos ler ele enxugará dos seus olhos toda lágrima não haverá mais morte nem tristeza nem choro nem dor pois a antiga ordem já passou vai ter um dia como já teve no começo da vida que não vai ter mais a linha do recalque em que todas as coisas vão ser trazidas à luz e vai haver leveza quando isso aconteceu lá no Éden eles andavam nus e nem sabiam existia leveza existia transparência existia profundidade ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas as questões os abusos sexuais que passamos os abandonos todas as questões um dia vai estar limpinho do nosso inconsciente um dia não haverá mais choro não haverá